Para que os versos, se não há quem os ouçam? Para que os elogios, se não há quem os recebam? Para que os sorrisos, se não há alegria? Para que as lágrimas, se não há sentimentos? Para que as mãos, se não as usamos? Para que discursos, se não há quem influir? Para que memórias, se não há boas recordações? Para que as flores, se não há quem as olhem? Para que milagres, se não acreditam na vida? Para que? Para que é útil relutar contra tantas banalidades Que a semente pelo menos brote Em nossos corações Uma receita para o amor É útil relutar contra tantas banalidades Que a semente pelo menos brote Em nossos corações Uma receita para o amor Receita essa de como usar Ingredientes para a paz no mundo A tira-se ہ